A missão que vamos executar hoje é uma missão de FARP pessoal. Vamos decolar aqui, estamos no mapa do Cáucaso e vamos executar alguns alvos ali e depois vamos rearmar e reabastecer no FARP. Esse vídeo aqui é uma sequência do vídeo anterior, então se você viu o vídeo anterior, eu criando um FARP. Agora vamos executar a missão e ver se o FARP funciona. Bora lá, let's fly, vamos voar. Bora lá, vamos executar a missão. Bom, beleza, estamos aqui no mapa do Cáucaso. Para quem não está familiarizado, no vídeo anterior eu montei uma missão de FARP. Deixa eu ver o F10 aqui. Tirar esse aqui, tirar esse aqui. Então o que nós temos aqui no mapa? Espera aí, deixa eu mudar esse trem aqui. Eu estou aqui, vou seguir essa rota até o E-Ponte 2, vou atingir esses alvos aqui à minha esquerda. Depois vou chegar até aqui no FARP e vou reabastecer e rearmar. Vou voltar de novo até o E-Ponte 2 e vou abater esses dois tanques aqui de novo. Coisinha simples. Objetivo maior para ver se a configuração que a gente colocou aqui no FARP funciona. Eu editei lá, mas não testei. Eu tinha testado os outros vídeos que eu fiz. Esse aqui vocês vão ver na íntrica e agora. Bora lá. Vamos fazer o arroz com feijão aqui, decolar primeiro, né? Deixa eu ver, só colocar um negócio aqui. É, não gosto dessa tela. Mapa, shade, satélite. Beleza. Agora sim, posso escurecer aqui e colocar essa tela aqui no meio. Beleza. É, preset do rádio. Espera aí, tira esse trem da cara. Vem aqui, hein? Preset. É, eu falei que ia usar o VHF, né? VHF, preset. Sete. Vem com a setinha aqui, ó. Ah, é, eu ia falar. É, esse vídeo começou tudo que eu precisei usar o rádio do Apache e tava tendo uns problemas. Aí acabou passando do rádio pro FARP. Em outras palavras, eu ia fazer um vídeo, uma coisa, tive de reaprender. Não é reaprender, que na época que eu fiz esse vídeo aqui, os presets não tava funcionando. É, preset 4, ou, preset 7. E aqui dá enter. Aí, carregou aqui, ó. Ah lá, beleza. Vamos pedir autorização. Veslon, infield 3-1. Request taxi to runway. 3-1. Aquela configuração que eu coloquei lá. Opa. Veslon, infield 3-1. Veslon, clear taxi to runway 1-2. Esse 3-1, né, aquela configuração que eu coloquei lá no editor. Se você viu o vídeo anterior, você sabe o que que eu tô falando. Se não viu, depois que você ver esse vídeo aqui, você pode ver o outro vídeo anterior a esse aqui, pessoal. O vídeo de edição de FARP. Agora vamos executar a missão. Agora que eu vou ver se o FARP vai funcionar. Bora lá, vamos decolar rapidinho aqui. Para, criança. Vamos virar ali a nossa esquerda. Você, moleza. É, deixa eu ver o relógio aqui. Já são 4h04. Vamos ver quantos minutos vai durar essa missão. Estamos no mapa do Cáucasus. É, vocês já têm observado que eu posto muito vídeo dessa área aqui. O problema é que essa área aqui é melhor para voar e criar a missão que no deserto, né, pessoal? Vamos conveniente, né? Você quer ver eu mostrar um negócio? Olha aqui para a minha esquerda ali. Olha o efeito que o pessoal do DCS conseguiu com o helicóptero. Olha lá, olha o mato, olha. Ô, grama. Qual o nome que você queira dar para querer ler, né? Olha lá. Deixa eu tirar esse tempo da cara aqui. Agora, esse aqui, ele só funciona para helicóptero, viu? Esse dia eu coloquei um jato aqui para fazer um teste e não resolveu nada. O mato não se moveu um milímetro. Isso aqui é só para o helicóptero, viu? Mas dá uma imersão danada, olha. Você parece que faz parte do jogo, como diz o outro. Vamos pedir a atualização. É mesmo? Obrigado. Sim, 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 sim. Ciente. Não vou usar, mas vai que precisa, né? Contra-medidas. Se bem que o tanque vai lançar é laser, né? Não vai adiantar nada. Ah, é, deixa eu matar uma cíbula. Esses aqui, ó. Eu estava fazendo um pré-teste aqui. Me aproximei demais deles. Você sabe o que acontece, né? Ora lá. Let's fly. Vamos executar a missão de farro, pessoal. E olha que eu tirei combustível, hein? Lembra que negócio que eu falei no editor de missão? Aqui é o farpe, ó. Aqui no mouse, ó. Se você editar ele e colocar no solo, fica mais fácil de você ver ele. Ou então você tem que ficar olhando a setinha, né? Esse dia eu estava procurando o farpe e ele estava lá no céu. Falei, ixi. Volta para o chão, cabocinho. Vira, barata. O que foi hoje? Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Ah, agora sim. Melhorou. Descesso hoje. Vamos executar a missão do farpe agora, pessoal. Lembre-se bem. Isso aqui é uma sequência do vídeo anterior, viu? Você tem que ver a criação do vídeo anterior também. Senão não adianta nada. Esse mapa aqui é muito bom para você voar de helicóptero. Tem árvore. O terreno não é muito alto. E qualquer saliença que esconde o alvo. Olha o vento ali na chaminé, ó. Eu vou passar lá para frente porque os brinquedos estão lá, né, pessoal? Não tem graça ficar aqui atrás, não. Deixa eu ir lá para frente. CTRL V Vamos reduzir a velocidade aqui. E vamos descer, que eu vou descer para 200 pés. Beleza, beleza. Já foi oito minutos. Oh, missão de farpe é assim mesmo, pessoal. Ainda bem que não é missão real. Eu nem dei partida na aeronave. Vamos parar por aqui. Cadê o farpe? Está ali. Vamos parar aqui. Deixa eu fazer umas configurações aqui para facilitar a minha vida. Enquanto ele para ali. Esse caboclo é o seguinte. Quando você está no modo fly e manda parar, ele demora um ano luz. Vamos configurar o básico primeiro, que é o radar, pessoal. Eu vou colocar aqui no modo... Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Deixa eu escurecer isso aqui. Speed set. Beleza. Olha o tanto de combustível que eu tenho em Libra aqui. 870. Agora eu tenho 870 Libras de combustível. Vamos aqui em... Ataque. Aqui, olha. Ao farpe aqui, à minha direita. Observe que os alvos... Ah, é. Deixa eu explicar um negócio. Espera aí. Show. É... T-H-T-R show. Não. E... Corder show. Isso aqui, quando o pessoal lançou o Apache, você tinha de colocar isso aqui manualmente. Agora, toda vez que você cria uma missão e coloca algo, ele já carrega automaticamente. Desde que você venha cá e coloca esse aqui, ó. Aqui, ó. É... Fly. Amigo. Desliguei. Liguei. Enemy. Olha os caboclinhos ali, ó. Agora, vamos esclarecer uma coisa. Quando você coloca esses ícones aqui, na verdade, você não precisa colocar mais. Quando lançou o DCS, precisava. Eu ficava pensando, peraí. Toda vez que eu criar, voar missão, tento colocar isso, finalmente eles já resolveram isso. O que eu tava questionando é o seguinte. Quando você coloca esse aqui lá no editor, presume-se que isso aqui é um alvo parado. E presume-se que é a posição conhecida. Se você fizer um teste e colocar ele aqui, carregar essa tela, e ele não estiver aqui, quando você chegar aqui, é porque ele está em movimento. Quando você cria uma missão com ele parado, beleza. Mas se o veículo estiver em movimento, ele vai sair dessa posição aqui. Então, essa aqui é a última posição conhecida. Copiou? Beleza. Agora vamos executar a missão. Tela limpa. Tela limpa. Beleza. Sai, sai, para. Também sai. Beleza. Ajetar o pescoço aqui. Vamos ligar o radar aqui. Aqui é o que nos interessa aqui agora. Como eu sei aqui que a missão é de treinamento, eu vou colocar o rastreamento para o alvo parado. Utility. Opção B. Opção B. A opção A é para alvos móveis e alvos estáticos. Mas deixa eu mostrar o negócio. Vamos colocar B. Aqui temos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa distância, se o alvo estiver parado ou movem, ele vai rastrear. Mas o manual diz, alvos móveis. Ou seja, quando ele está em movimento e para. Quando ele está parado, eu acho que ele não rastreia. Mas eu estou falando besteira, pessoal. Da minha cabeça. Eu tenho certeza. Se o alvo estiver parado, 2, 4, 6. Na distância de 6, que é dentro dessa área onde eu estou com o mouse aqui. Ele vai rastrear o alvo. O tanque, se eu não me engano, é em torno de 5 a 6. Ele atira no C. Então, eu vou deixar ele no limite aqui. Se eu deixar ele no limite aqui, eu vou estar seguro. E ele não vai atirar em mim. Copiou, pessoal? Beleza? Deixa eu virar para o lado ali, para o lado esquerdo. E já foi 12 minutos. Espera aí, pessoal. Vocês têm que aprender o seguinte. Esse aqui é um vídeo de tutorial, pessoal. Não é vídeo de TikTok, não. Aquele é vídeo de 5 segundos. Vamos ligar o radar aqui. Para quem não sabe, é só perguntar aí. Beleza. Radar ligado. Radar configurado. É. Deixa eu aumentar aqui. Para quem não sabe, você pode deslocar essa antena. Eu já mostrei esse no vídeo anterior. Olha lá. Aqui, ó. Onde eu estou com o mouse, ó. Eu quero aquele rastreio só esse cabocinho aqui, ó. Para facilitar a nossa vida. Senão o vídeo fica mais longo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou navegar até próxima dessa área aqui. Eu vou parar. E depois vou continuar devagarzinho. Para pegar ele bem no limite aqui do rastreamento. Eu estou a 200 pés. Ligando o radar. Radar ligado. Rastreando opção B. Alvos estáticos. E olha que isso aqui é um vídeo de farpe. Já estou ensinando até como atirar. Vou avançar. Aqui, olha. Ele vai rastrear só essa área aqui onde o radar está. Ele está girando um pouquinho para... Para a direita, né? Ou para a esquerda, né? Depende de como você vê aí, né? Quando ele chegar mais ou menos aqui, eu vou navegar devagarzinho. Porque, como vocês viram ali... Quando, quando você está nessa função de navegação aqui, ele demora para parar, filho. Eu fiz uns pré-testes aqui. Toda vez que eu fiz isso, ele parou lá na frente e o tanque atirou em mim. Falei... Caraca! Espera aí que eu vou resolver a sua vida, amigo. E o telicóptero não é para voar nessa velocidade toda aqui no campo de batalha, não, pessoal. Está tudo visível aí para vocês? Beleza, vou parar aqui. Beleza, beleza. Beleza, ele está parando. Olha o tanto tempo que ele gasta para parar. Caraca, filho. Para, criatura. Deixa eu já ligar o armamento aqui, pessoal. Olha lá, o que eu falei? Lá no limite, ó. Olha lá, ó. Bem no limite. E ele ainda está parando. Olha lá, alvo localizado. Deixa eu só recuar um pouquinho aqui, pessoal. Só ele parar. Só esse caboclinho parar aqui. Volta para trás, criatura. Para trás. Para trás. Para trás. Quer levar tiro, não. Beleza. Vamos ficar aqui. Acho que aqui está de boa. Aqui, ó. Como eu falei, ó. No limite, ó. Então, eu tenho dois, quatro, cinco, seis. Eu vou girar. Espera aí, que eu estou com a mão esquerda aqui cheia de botão, pessoal. Espera aí. Olha lá, ó. Mostra um negócio para vocês. Quer ver? Já que eu estou aqui, o vídeo vai ficar longo. Espera aí. Deixa eu só mudar aqui, ó. Olha lá, ó. Rastreamento concentrado. Vai. Olha lá, ó. Que beleza de tecnologia, né? Beleza. Agora, vamos fazer o arroz com feijão aqui, pessoal. Vamos aqui em... TGT. Vamos rastrear todos os alvos e vamos lançar o sensor do laser para lá. Aqui, T1 e T2. Igual aqueles primeiros vídeos que a gente fazia. Vim aqui em point. Foi de nádios. Eu tenho T1 e T2. Parece que a iluminação está forte aí. Aí não tem jeito de eu fazer. T1. Vou colocar o slave. Mas antes de colocar o slave, essa tela aqui tem que estar em soi. Em soi. E vou dar um slave. Olha lá. O sensor foi para lá. E aí. Beleza de luz, hein? Ai, ai, ai. Espero que não esteja prejudicando aí, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui. Só estou procurando o controle aqui, pessoal. E aí, ai, ai. Beleza. O caboquim está... É... Vamos dizer assim. Camuflado, né? Com esse comando H aqui, Você pode mandar ele girar para a direita ou para a esquerda, Que você achar melhor. Mas deixa eu achar o outro alvo lá. Espera aí. Ih, é. Entendeu o outro? Ah, o outro está ali, está ali, está ali, ó. Está vendo lá? Então, espera aí. O outro está atrás da árvore, né? Então, vamos deslocar um pouquinho para a direita. Ih, morreu, morreu, morreu. Ih, tem um Porsche bem na frente, filho. Não gostei. Não gostei. Espera aí. Tem um Porsche bem na frente. Se esse Porsche atrapalhar, eu vou perder um tiro. Deixa eu voltar para lá. Espera aí. Vai que eu dou um tiro, outro desloca só um pouquinho para mim. Isso, isso. Para, para, para. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu trocar esse sensor aqui, pessoal. Ixi. Agora eu vejo até a cor da placa do cara. Ih, morreu, cabrito. Eu estou achando que o vídeo vai ser longo, hein? Deixa eu travar ele aqui, pessoal. Opa! Peguei, peguei. Cadê o laser? Estou procurando a mão aqui, pessoal. Estou com a mão cheia de botão aqui. Hellfire. Distância boa. Autorizado. Está um pouquinho desalinhado. Deixa eu alinhar ele um pouquinho aqui, só para ficar bonito na foto. Bem alinhado para ficar bonito na foto. Ih, morreu. Destravando. Bem aqui, ó. No manche aqui, você destrava ele, ó. Dá para ver aqui a posição aqui, esse gatilho aqui, onde eu estou com o mouse ali, ó. Destravou. A única coisa que indica que o armário está destravado. Ou seja, só na mão. Hellfire subindo. Vai, criança. Pega, pega, pega. Leve-se bem, pessoal. Isso aqui é um vídeo de farpa. Ainda tem de rearmar ali, viu? A luz está atrapalhando. Deixa eu compensar aqui. Melhorou? Impacto. Ié. Oh, oh. Bem na cabeça do cara, viu? Se eu sei olhar aqui na frente, ó. Onde eu estou com o mouse ali, a fumaça ali, ó. Aqui no mouse, aqui na frente. É a distância que eu estou vendo em real, viu? Beleza, beleza. Mãozinha. Desliga o laser. Destrava o mancebo. Reduz a distância. Agora eu vou procurar o outro alvo, que estava à minha direita, né? Ih, coitado. O que eu falei? Lembra que ele estava em frente ao Porsche? Ele movimentou um pouquinho. Ficou justamente o que eu queria. Mesmo assim, parece que tem uma raiva ali, filho. Deixa eu ver se eu não erro ele. Vamos pegar ele bem aqui na bunda dele, como diz o outro. Vamos pegar ele por trás. Travei. Estou procurando a mão aqui, que está cheio de botão. Lembra quando eu falei, quando eu lançar aqui, ó. Isso aqui é um pouco de botão. Eu não tenho nem a metade disso aqui, filho. Estou procurando os botões aqui na mão, pessoal. Laser, beleza. Travadinho. Hellfire subindo. Ô, coisa boa. Vai, criança. Pega, pega. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver isso aqui, senão não tem graça. Ó. Ih, não erra não, filho. Ah, não tem árvore na frente, não. Ele está em uma área aberta. Deixa eu voltar para lá. Ih, é. Morreu, cabrito. Morreu, morreu, morreu. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos fazer o farp, né, pessoal. Desligando o laser. Desligando o laser. Destravando. Sai. Solta. Solta. Trocando para a visão normal. Beleza. Só tirar esse trem da cara aqui. Ainda tem um armamento ali, pessoal. Ok, dois alvos abatidos, né. Agora vamos fazer o reabastecimento lá, pessoal. Aqui, ó. Eu poderia atirar no outro ali. Só que o objetivo do vídeo é fazer farp, né. Aqui, ainda tem três. Três, quatro mísseis. Eu vou voltar lá no farp e vou colocar só dois. Espera aí. Vamos passar para o modo do Fly. Vamos apontar lá para o rumo. Vira. Depois eu vou voltar para essa posição aqui, viu. Beleza. Vamos dar uma acelerada aqui. Beleza. Agora eu vou passar lá para frente e vou assumir o controle. Só desligar isso aqui. E rezar para não acontecer nada errado aqui, senão eu perco o vídeo. Estou passando lá para trás. Beleza. Tudo ok, tudo ok. Agora vamos lá no farp. E tem que configurar o rádio. É. Boa aqui, hein. Preset. É. A frequência é... 4. Preset 4. Engraçado. P7 no F16 é simples, né. Aqui você tem que dar uma volta. Preset 4, mané. Preset 4 e dá enter. Beleza. Vamos ver se o farp vai funcionar aí agora, pessoal. Perdeu o mouse. Lando. Lando. Azimuth. 9 e 4. Beleza. 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 Agora sim, pessoal. Vamos fazer o reabastecimento. Deixe eu acelerar aqui. O vídeo já tem 25 minutos. Espera aí. Nós temos de rearmar e ver se funciona agora. Opa! Já está pitando com você, velho. Ainda bem que eu coloquei pouco. Calma, criança. Calma. Vou te dar comida. Já, já. Calma aí. Vou contar uma história. Esse dia eu estava fazendo o teste de distância do Apache. Ixi! Que é isso? Silêncio. Estou falando. Estava fazendo o teste de distância do Apache. Rapaz do céu. O combustível acabou que nem água doce. Eu peguei uma informação no manual que disse que ia ter tal distância e tentei aplicar aqui. Não compreitei nem uma perna. E olha que eu coloquei combustível máximo. Tirei armamento. Coloquei uma carga normal. Onde está você? A minha esquerda. Cadê eles? Ah, já vi. Já vi. E a mocinha está gritando aqui no meu ouvido, pessoal. Posso pousar? Certinho, amigo. Agora vamos pausar e vamos ver se todo aquele esforço do editor lá valeu, pessoal. Ali temos o Farp. Aquele que vocês viram no vídeo anterior. É lógico, vocês viram o vídeo, né, pessoal? Ainda bem que eu coloquei pode com você, velho. Vamos pausar. Eu gosto de entrar para aquela parte maior lá, né? Que dá tempo de eu centralizar, velho. Aqui é aquele esquema, pessoal. Devagar e sempre. Não tem jeito, não. E lembre-se bem. Estamos saindo dos aviões. Já tem entrado no helicóptero. Então, o nosso domínio aqui é zero, viu? Isso aqui é só um dos modos que a gente tem. Então, a gente tenta fazer o melhor que pode em todos eles. Ainda tem uma mulher gritando no meu ouvido aqui. Tem gente que gosta de fazer isso no automático. A gente tenta fazer na mão mesmo, que é aí que pratica. Não é bom, não, mas fazer o quê, né? Isso aqui não é aqueles vídeos que você vê do Apache, não. Você sabe que aquilo ali é tudo montagem, né, pessoal? Os caras se aproximando naquela presteja danada. Do nós aqui é diferente. Aqui a vida é real. Vamos ver se ele facilita a nossa vida aqui. Ó, Fih, até que ficou melhor. Caraca, a mulher tá querendo combustível mesmo, velho. Vamos ver se eu posso ali na frente. Nessa melhor cidade toda eu vou passar, né? Agora sim, 10. Devagar, criatura. Aqui é o seguinte, traseira pra um lado, bunda pra outra. Gira pro lado e gira pra outra. Opa, agora sim, melhorou. É o que nós pousamos, Fih? Beleza, 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 beleza. Deixa eu só chegar um pouquinho pra frente aqui, pessoal. Vê se é possível. É, tá ruim não, Fih. Daqui uns mil anos a gente fica bom. Beleza. Beleza. Tira esse trem da cara. Letra I. Desliga o rádio, Fih. Ó, Fih. Nossa, tá melhorando, Fih. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro colocar combustível. Tem uma mulher gritando no meu ouvido aqui, Fih. Eu tenho 420 de combustível. Eu vou colocar, vou encher o tanque, pessoal. Vamos aproveitar que o pessoal tá de boa aqui hoje. Já que eles estão trabalhando. Vamos aqui no menu. F8. Arma e combustível. Isso aqui eu vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. E depois eu rearmo aqui pra vocês verem. Vou deixar só o sensor aqui. E vou colocar... 20 mil libras de combustível. Vamos dar OK. É agora que vamos ver se o editor de missão vai funcionar aqui. Aqui, ó. Request rearm. Aqui no mouse, ó. Beleza. Até reabastecendo, pessoal. Aí, ó. 2 mil libras de combustível. Depois de terminar aqui, nós vamos atirar no outro alvo. 2 mil libras de combustível, ó. Eu tenho quase certeza que a quantidade de veículo de combustível ali tem relação com a quantidade de reabastecimento que você pode fazer aqui. E armamento também. Você pode limitar isso. Mas isso é tudo lá no editor, pessoal. Isso aqui é só uma missão de arroz com feijão. 2 mil libras de combustível. 2 mil. Beleza. Tanque cheio. Observe que no armamento não mexeu nada, né? Então, vamos mexer aqui agora. Eu quero só dois mísseis. Você sai. Você sai. Você sai. Você sai. Não, vamos deixar ele aqui. Vamos deixar os foguetes aqui. Só pra... Eu quero só um... Versão... Versão K. Versão K. Versão K. Beleza. Request rearming. Copy. Beleza, armado até os dentes Pode decolar agora, pessoal Vamos cair fora daqui Beleza Agora vamos voltar lá para o E-Point 2 ATC London, posso decolar? Obrigado Bora lá Vamos voltar para o E-Point 2 Vamos procurar aqueles dois outros alvos e vamos eliminar eles Dá uma trimada aqui Decesso hoje, vídeo de FARP, pessoal Reabastecimento Acabamos de executar um FARP ali Vamos ver se o armamento vai funcionar de boa Tudo ok? Tudo ok Tudo ok Reabastecimento FARP É lá, se a gente dá um tirinho não tem graça, né pessoal Deixa eu passar ali para... É só passar essa torre, peraí Essa torre aqui para cortar sua graça é uma coisa faci... CTRL V É mesmo Sai fora Opa, mais... Mais baixo Vamos parar aqui Como já falei, demora um ano luz para parar Vamos colocar no modo ataque Armamento ligado A ideia é não errar, né Vou mudar a varredura ali Está concentrada Vou abrir o leque dele Para isso tem de ligar ele, né Beleza Vou virar um pouquinho para a direita Mais para a direita Mais para a direita Mais para a direita Beleza Um pouquinho para a frente Vou tentar fazer do mesmo jeito Do começo do vídeo Avança um pouco Liga o radar Para ele ficar dentro do alcance de seis Esse alvo aqui é um restígio da leitura anterior Esse modo de pilotagem dele é só Jesus na causa para entender A ideia é que ele apareça dentro de uma área de... Opção B Alvo estático Beleza, vou parar aqui Ah, é o tanto que ele demora para parar Pode, filho Ninguém merece uma coisa dessa Já está quase dentro do alcance ali Estou ligando o radar Ali, vai rastrear só aquela Vou trocar o modo de navegação E vou chegando devagarzinho para frente Nesse módulo aqui HB ele para a hora que você quer Vamos ver se a gente faz do jeito que fez no rastreamento anterior Assim que ele aparecer ali no radar eu mando parar Estamos a 200 pés Se aproximando devagarzinho Apareceu, 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 apareceu Aí ele para automático Apareceu só um, né? Só que a gente sabe que tem dois, né pessoal? Esse aqui é para treinamento Mas aquele ele já é suficiente A gente manda o sensor para lá e procura mais É por isso que existe o radar Para você localizar o alvo Você não vai ficar atirando em tudo que aparece no campo de batalha, né? Beleza, beleza Naquele esquema É, cadê o mouse, é filho? T, GT Todos estão Eu tenho o T4 Ou T3, né? Vemos aqui em point Coordenadas T3 Vamos passar essa tela aqui do meio para Tati E vamos colocar Slave Slave Essa luz aqui que não ajuda, né? Pera aí Beleza, estou com Slave Foco, não estou vendo nada Beleza, estou vendo o que é aquilo ali, vi Deixa eu dar outro zoom aqui, se tem Ah, tem Beleza, eu estou vendo o alvo Não estou vendo o outro que eu sei que tem Mas vamos fazer o seguinte Vamos passar um pente fino aqui É, não estou vendo nada não Vamos fazer o seguinte Vamos atirar naquele ali E ver se o outro se mostra Ah, está ali, está ali, está ali Ah, mas nós é sortudo, né? Deixa eu trocar esse sensor aqui, pessoal Que eu quero ver a cor da placa do cara Aí, morreu Ah, olhando assim, parece que ele está mais baixo, né? Beleza Vamos voltar para lá Entendeu o outro? Então, vamos fazer o seguinte Esse aqui, com certeza, deve ser o que o sensor pegou Viu como é que esse trem de radar aqui Não é só apontar o radar e o radar se vira? Não é assim não, gente Esse aqui está mais baixo O radar não viu Mas com sensor aqui, para isso que tem, né? É como eu falei Eu não posso errar o tiro Deixa eu só travar nele ali Beleza Estou ligando o laser Estou ligando o Hellfire Nossa senhora Autorizou Deixa eu colocar Para ter certeza que não vou errar Aqui, pessoal Está tudo beleza Está tudo beleza Hellfire subindo Está desarmado Autorizado Foi Eu faltei em dois mísseis, né? Eu não posso errar 7 5 4 3 2 1 Impacto Ih, é Coitado Nem sabe de onde veio o tiro Eu quero ver Ei, desce Salta Pronto O outro correu Ih, não mexeu muito não Coitado Acabou aqui Ele não dá valor a vida não Viu Viu Só lamento Isso é uma coisa que eu já notei Que a inteligência aqui Melhorou um pouquinho Ótimo falar Tem de melhorar muito Viu Sabe que tem alguém Atirando nele O cara fica ali parado Eu nunca entendi Essa lógica aqui Mas fazer o que, né? Enquanto eu estiver Atirando Para mim Tá bom Laser Distância Tá boa Travado Alinhado Olha lá No horizonte Deixa eu colocar o mouse Aqui Hellfire subindo Ih, já foi 40 minutos Doze para o impacto Na mosca Errei não Desliguei o laser Destravei Tirei o sensor Beleza E vamos desligar Onde ligar o radar Ops Beleza Agora sim Tudo ok Tudo ok Alvo destruído E missão concluída Pessoal Oh, nossa senhora Logo agora Haja ouvido Esse aqui é o FAP Onde nós fizemos Reabastecimento Missão concluída Depois de mais de 40 minutos DCS H64 Vídeo de Reabastecimento Vídeo não Tutorial Pessoal É por isso que demorou Isso aqui não é vídeo De TikTok não O DCS aqui é assim Para quem não está acostumado Vai se acostumando Tutorial de FAP Do H64 Naquele esquema Pessoal Gostou do vídeo Dá um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Pera aí Vamos voltar para a base Basicamente o vídeo Já acabou Pessoal Mas não esquece Não Antes de sair Dá um joinha Não esquece De compartilhar O vídeo Não Pessoal Na descrição Desse vídeo Aqui Você pode chegar Lá no meu canal Como vocês sabem Para o YouTube E não notificam E não notificam Não Então se você Quiser Ver Quiser Receber Vídeo Desse canal Aqui Vai lá No meu canal Refaz A sua inscrição Lá Porque o YouTube Desclassifica Todo mundo O YouTube Agora só manda Vídeo Para quem Dá dinheiro Para ele Deixa eu ir Lá para frente Se você Não der dinheiro Para ele Babal Pessoal Não notifica Mais não É a lei Agora Agora eu vou Só pausar Ali pessoal Se vocês quiserem Encerrar Aí Beleza Só vou pausar Ali para Praticar Obrigado Praticar Praticar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E os outros é tudo jato. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Qualquer lugar não, tem que facilitar a vida dos caras Tem que facilitar a vida dos caras Tem que facilitar a vida dos caras Pousou? Ei, calma aí, ô criatura. Eu, hein? Vou tomar um ventinho aqui. Nossa senhora, que calor, viu? Deixa eu colocar a cabeça lá de fora aqui, pessoal. Nossa senhora, viu? Se ele tem ar-condicionado. Oh! Estou pegando o vento. Ah, eu pego no vento. Não tem ar-condicionado? Cruz credo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.